Oi gente, com a cara que ainda é um pouco cansada, vim agradecer a vocês pelo carinho com a Rebeca, tá? Sinto vocês aqui pertinho como se vocês fizessem parte da nossa família, eu só tenho a agradecer a vocês pelo carinho de sempre que vocês deixam aqui pra mim, que deixa o meu coração quentinho e com vontade de prosseguir aqui, né? Sempre mostrando o nosso dia a dia aqui no jardim, quando a gente vai passear, né? A nossa rotina, fora da rotina, né? Que são os passeios, as visitas aos gardes, mas gente, muito obrigada pelo carinho com a Rebeca, tá? Quem é mãe sabe, né? Que quando o filho ele é acolhido, acolhe a gente também, né? E eu esqueci de deixar um trechinho, gente, do parabéns dela lá no Hotel Fazenda, que vou deixar no comecinho aqui desse vídeo, mas vocês prosseguem aí pra vocês verem as plantinhas que eu comprei no caminho de volta pra casa, tá bom, gente? Gente, olha, grande beijo, vocês moram no meu coração, muito obrigada por tudo, tá bom? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, e pra gente, pra todos os nossos companheiros, é big, é gig, é gig, é gig, é gig, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Que lindona Estamos aqui, gente É o quê? Qual o nome dele? É o Palmini A chama Zoom Garden aqui em Taipava Voltando pra casa Gente, olha que graça Olha que linda essa verbena em vaso Que lindo Todo coloridinho Olha essas torrenes Eu tenho dela em casa Mas essa aqui tá um escândalo Nossa, as begonhas 35 reais As torrenes, as petúnias Vamos olhar aqui A lantana tá quanto? 3,50? 4 reais Ou a caixinha que é 35, né? 4 reais a mudinha Ou a caixinha 35 reais Já vi um coleuza aqui que eu não tenho Ó, bonitão E aqui essa aqui também Que eu não conheço Essasinha aqui não, gente Não conheço Uma pezinha de pimenta Que grandão também Olha os comedores e as casinhas Que gracinha Margarida É dessa margarida que tinha na frente da casa da minha mãe Da minha casa, né? Quando eu era criança Fui lá na minha infância, gente Que na frente da casa da minha mãe Era cheio da margaridinha que eu achei aqui Que linda Olha as begônias A mão toda suja de barra Olha as dipladênia, gerânia Só que aqui eu também tenho As dipladênia estão quanto? 30 Diferença de preço, né, gente? As sampatins 35? Tá Bora andar aqui comigo, gente Tem bonsai também Como eu vou levar as plantas Eu não sei, gente Que o carro tá cheio Mas A gente sempre dá um jeitinho, né? Sempre dá um jeitinho de levar Mas coleus Que linda Saímos lá do garden Agora a gente veio almoçar aqui No castelo de Itaipava Ainda vou ver se eu arrasto o marido Pra mais um garden Quando a gente sair daqui Ó, eu passei por aqui indo Agora voltamos pra cá Vamos lá no restaurante Vou levar vocês Depois se eu for em outro garden E depois Fiquem ligados Que eu vou mostrar também As compras, gente Claro Porque quem resiste Escolhendo nossa mesinha Senta aí, Bela Aqui é o restaurante Ó, aqui de dentro Do lado de fora, né? Do castelo de Itaipava Oi, gente Viajei Pra levar a Rebequinha No hotel fazenda Pra comemorar os cinco aninhos Dela E ó Perdi a floração aqui Nem sabia que tinha deles abrindo Só tem um aqui Mas olha quantos lírios Dos ventos E o que que eu fiz? Eu aproveitei E eu tenho do branco também Que inclusive tá com o botãozinho aqui Deixa eu tirar a mão da frente Eu coloquei todos os lírios Que eu tenho dentro desse vaso Deixa eu tirar esse Esse coisinha aqui Então tem o lírio rosa Do pequenininho Tem o do branco Do pequenininho E desse maior aqui, né? Que eu acho que ele é bem parecido Com uma tulipinha Eu só tô esperando aqui A minha zínia Né? Chegar no seu Na sua floração final Apesar que ela tá linda E tá cheia de botãozinho Pra poder tá retirando ela Dessa jardineira Que eu vou deixar somente Os lírios dos ventos Nela Ó, quem também tá Na floraçãozinha aqui É a flor de cera Ai, quase que eu meti a mão Gente, vocês viram Aqui se mexendo? Olha Ai, meu Deus do céu Morro de medo desses bichos, gente Que eles são da cor da folha Um louvo a Deus Misericórdia Ai, deixa eu aproveitar pra Ai, gente Tô sem fôlego Porque Tava varrendo meu quintal Antes de eu mostrar Minhas comprinhas Olha que lindezinha Essas lanterninhas Japonesas abertas aqui Do meu abutilão Tem mais aqui desse lado Ai, gente Eu sou apaixonada Por essas lanterninhas Eu gosto de plantinhas A maioria delas São bem simples As plantas caras E tal Engraçado Não faz o meu estilo Eu encontrei, gente Dessa margaridinha Como eu mostrei aí No vídeo pra vocês Né? Que tem um valor afetivo Pra mim, muito grande Porque na frente Da casa da minha mãe Tinha um arbusto Dessa margarida Quando eu era criança E ninguém cuidava Mas ele era lindo Então, quando eu bati o olho Eu falei assim Eu preciso levar Até porque eu já tava Atrás dela há muito tempo Mas nunca tinha achado Em lugar nenhum Então, trouxe uma caixinha Com 15 mudinhas Que custou 35 reais Né? Eu vou tá fazendo Um canteirinho Só delas Vocês ativam o sininho Se inscrevam no canal Gente Curtem esse vídeo Pra eu tá mostrando Vocês o canteiro Que eu vou fazer dela Aí eu trouxe Esse vasinho aqui De coleus Que eu achava Que eu não tinha Mas eu tô achando Até que eu tenho dele Ele tá meio familiar Pra mim E não resisti As lantanas, né? Olha que lindo Que tá Aí o vasinho Foi 4 reais Esse vasinho aqui E a lantana Foi 4 reais Cada saquinho Eu trouxe 3 Dessa cor aqui Que eu não sei Se eu tenho Eu acredito que Perdi aqui, gente Porque acabou meu tempo de vídeo Tive que apagar aqui Alguns arquivos Pra poder continuar gravando Como eu tava falando com vocês, né? Comprei essas 3 mudinhas Foi 4 reais cada uma Vocês veem que cada lugar É um preço, né? Tem lugar que a gente acha Por 2 reais Tem lugar que a gente acha Por 3 Por 3,50 Lá nesse orto Nesse gardenzinho Itaipava Eu achei por 4 reais Essa mudinha E eu assim, gente Eu não vou virar a câmera Pra mim, não Porque eu tô toda descabelada Que eu tô arrumando a casa Que hoje a gente vai fazer Um bolinho pra Rebeca Que na verdade Hoje é segunda-feira Dia 29 de janeiro Dia que a Rebeca Completa seus 5 aninhos É... Eu gosto muito Dessas plantinhas Que elas são De um valor, né? Bem pequeno Eu vou falando E vou mostrando aqui Pra vocês as belezinhas Olha que linda Parece uma rosetinha Essa vinca Né? Que são as margaridas Fora as de semente Que eu compro, né? Os coleus As zinhas As 11 horas As lantanas As margaridas Elas tudo tem um valor, gente Bem pequeno Acabei de ver aqui, ó Inclusive que tem um galho Da minha margarida morrendo Sabe? No meu jardim aqui Eu não tenho nada caro Nada caro E é isso que torna O meu jardim Colorido e florido, gente Eu não gasto muito dinheiro Com plantas Olha aqui quem está esperando Pra ser plantado As dipladenas Estão tudo aqui, ó Já doida pra se enroscar E como hoje eu estou Um pouco enrolada Amanhã eu vou fazer um vídeo Gravando Eu plantando Essas As dipladenas Lá no Aquele vaso Que eu mostrei pra vocês Entendeu, gente? As dipladenas Que são um preço Acessível, sabe? As sampates Estão sempre aqui Dando uma florzinha Alegrando o jardim E é isso, ó As vincas, né? Como eu falei As gasânias As gasânias São também um preço Tão bom E são flores vivas Que aguentam o sol E de baixo custo E é isso, gente Aí eu estou andando aqui Que eu não fiz nada ainda Desde que eu cheguei E vendo como a grama Já cresceu Não tem nem dez dias Que eu rocei isso aqui, né? Por conta das chuvas Aí eu vou estar chamando o jovem Olha como é que está acabando, gente Vou estar chamando o jovem Pra vir aqui Esperando o tempo refrescar Toda hora muda assunto, né? Pra poder estar colocando As histórias aqui Pra colocar já o A cobertura aqui Da cabana E dar um pega aqui Porque no calor Que, né? Estava fazendo Não tinha condições Dei o meu pai pegar ali, não, gente Então vou estar chamando o jovem Pra vir aqui Pra capinar E eu vou roçar de novo Né? Novamente Ó, as margaridas africanas Estão cheias de botãozinho Aqui também E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dessas comprinhas Tá bom? E a de pladeira amarela Cheia de botão também, ó Esse coleus aqui Também tá lindo, ó E é isso, gente Curtam o vídeo Pra ajudar aqui no engajamento Tá de tardezinha O solzinho já tá indo embora Tá bom? Grande beijo pra vocês, gente E até o próximo vídeo Ai, gente Já comecei uns trabalhinhos por aqui Até esqueci de botar o tripé aqui Pra mostrar pra vocês Dei uma podada na lantana Que tava pra cá Que ela já tava cobrindo Todas essas plantinhas aqui, ó Aí depois eu vou dar uma varridinha Ali no meio Podei, já joguei lá embaixo Dei uma varridinha na horta jardim Agora eu não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui Deixa eu mostrar pra vocês Uma curiosidade Olha como é que tá a grama aqui Em alguns lugares Eu não entendi por que que ela tá assim Queimada, ó Aqui também tá um pouco Vocês sabem por que que acontece isso com a grama? Do lado tá verdinho Mas ali embaixo ela tá queimada Não entendo Gente, apareceu foi uma Isso aqui é uma hipomeia, né? E tá se alastrando aqui, ó Tô deixando pra ver até onde ela vai, ó Já se enroscou aqui na vinca Agora tá indo aqui pra Pra Extremosa Tá muito mato por aqui, gente Mas muito mato Olha como é que tá as rúculas, ó Mas tá cheio de mato É manutenção diária, né? Que a gente tem que ter com o jardim Com a horta Porque Uma chuva que dá Uma viagenzinha que eu fiz Foi suficiente pra ficar desse jeito Né? Como eu falei aí com vocês Vou tá chamando o jovem pra vir aqui Tá capinando, gente Porque Olha o tamanho dessas celoses aqui Do lado da cabana Olha o arbusto de celose Olha o tamanho E essa, gente Essa hipomeia rubra Olha como é que ela tá Tá igual um polvo Querendo Se enroscar Cheio de tentáculos, ó E eu vou ter que tá podando Porque ela já tava aqui se enroscando No arco de cá Aí eu vou ter que podar Porque senão ela vai invadir tudo Também Meu pai do céu Gente Bora trabalhar aqui mais um cadinho Dona Rebequinha aqui Aí, gente Por que que eu gosto de deixar os meus morangos no alto? Porque olha aqui O que aconteceu Tira eles da mesa E ó A formiga devorou meus morangos Tem que achar Conseguir uma outra mesa Correndo pra colocar eles Olha os lírios Como tão lindinhos Cheio de florzinha Aí o que eu tô retirando também São asinhas Que já tão bem Bem velhas, né? Não adianta Quando chega nessa fase, gente Só arrancando mesmo Aí a gente tira as florezinhas Pra poder Tirar as sementes E replantar as belezinhas De novo Ó Aí outra coisa Que eu observei também Ali também já tirei um pouco Vou ter que estar estaqueando Todas as minhas angelônias Que tão bem caídas As margaridinhas africanas É muito trabalho, gente Ó O meu jasmin Foi detonado também Por algum bicho Não sei se foi formiga também Se foi gafanhoto Não sei se foi Mas ó Detonaram O meu jasmin também Parece que a gente sai E os bichos vêm Entram e fazem a festa, né? Essa é a sensação Vou ter que também Dar uma limpada Naquela parte ali Do jardim Gente, olha Sinceramente, ó Sabe qual é a minha vontade aqui? Arrancar tudo Replantar tudo de novo Essa é a minha vontade Porque as plantas cresceram muito Estão todas caídas Aí vamos ver Por isso que eu gosto de planta em vaso Que eu consigo controlar melhor, né? Mas vamos ver O que que eu vou O que que vai acontecendo Daqui pra frente Vocês acompanhem aqui Pra vocês não perderem Olha a lágrima de Cristo Olha onde ela tá Lá em cima Ó Uma parte tá aqui E a outra tá aqui Se enroscando aqui No arco que eu fiz E é isso aí Bora trabalhar Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, gente Se gostaram Não se esqueça De deixar o seu joinha Se inscrever no canal Pra ver Mais coisas Que vêm pela frente Tá, gente? Eu plantando Muitas coisinhas Que ainda estão faltando Tá bom? Então, grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo